Depois dessa aula, só vai ter uma de sexto ano, viu, Francisca? Aí depois a gente encerra, viu? Tá, beleza. Aí, é de 10h25. Aí, vocês vão, assim que terminar essa aula, vocês vão terminar o questionário de geografia. Aí, se não der para concluir até 11h30, vocês vão fazer o teste hoje à tarde e vão fazer a continuação do questionário e vai postar as fotos ainda hoje. Eu quero as fotos ainda hoje, viu? Até 5h da tarde, eu quero as fotos. Vai para a sala de aula. Ok, Francisca, pode ir, vai. Beleza. Na mesma página, continuando, 166, faltou só um restinho de nada que a gente não fez. Eu marquei aqui, concordância verbal. Aí, tem um leiturazinho, eu li e vou fazer agora, de novo, para a gente terminar de concluir, tá certo? Aí, vamos entrar em evocativo, aposto evocativo, porque até aqui, dia 27. Certo? Então, concordância verbal. É muito comum as pessoas deixarem de fazer a concordância entre o sujeito e o verbo. Quando o sujeito vem depois do verbo. Veja a reprodução de parte do anúncio de oferta de uma loja. Aí, tá aí. Tá faltando as melhores condições de pagamento. Casas Bahia tem. Sem juros. E páginas, professora? 166. Continuação de ontem. Obrigada. Nada. Aí, nós temos aí. Tá vendo a propaganda aí? Das Casas Bahia. Pronto. Então, leia o prestando atenção na concordância entre o sujeito e o verbo. Para analisar a redação desse anúncio, siga esses passos. Ah, transcreva a locução verbal que foi utilizada na chamada do anúncio. Qual é a locução verbal que tem aí na chamada do anúncio? Ele sabe dizer? Eu acredito... As condições do pagamento. Não. Na falta, não. Na... Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. No início dela, né? Tá faltando. A B. Qual é o sujeito a que essa locução verbal se refere? As melhores condições de pagamento. As melhores condições de pagamento. Muito bem. Essa aí eu assisti a aula de ontem, que ontem eu fiz até aí. Tá? E letra C. Essa construção é típica da linguagem mais formal ou mais informal? Mais informal. Mais informal, né? Muito bem. Corresponda a esta. A esta faltando, né? Pronto. Mais informal. Deixa eu botar isso. D. De acordo com o nível formal indicado pela norma padrão. O verbo deve concordar em número de pessoa com o sujeito a que se refere. Para seguir essa regra, como deveria ficar a frase? Como ficaria a frase? Está faltando as melhores condições de pagamento? Estão, né? Estão faltando as melhores condições de pagamento. Muito bem. Você só errou aí uma coisa. O verbo. Não é está faltando. Estão faltando as melhores condições de pagamento. Você está não danado, hein? Letra E. Qual é a provável razão de o anunciante ter feito a concordância dessa maneira? Qual foi a razão dele ter feito isso? Espera aí. Reforçar o caráter informal. Não, outra. Quis reforçar o caráter informal, né? Do texto. Quem é que está respondendo tudo isso, hein? Ícaro. Ícaro tentou fazer em casa. Tenho certeza. Eu não fiz isso aí. Quis tentar, ou quis reforçar o caráter informal do texto. Pronto. Então, basta colocar até ali. Certo? Beleza? Todo mundo fez isso? Ninguém fala. Ninguém tem nada. Bora, gente. Fala aí comigo. Então, nós vamos entrar na página 167. Nós vamos ver agora o que é aposto e vocativo. Pelo que me consta, o ano passado, no livro de vocês, o sexto ano tem aposto e vocativo. Então, vamos ler aqui. Vocativo. Você observou que o texto teatral é construído por meio de diálogos. Releia o diálogo entre o rei e Cordélia. Quem lê esse diálogozinho aí? Cordélia. Entrando. Vamos lá? Ah, estou fraco eu hoje. Só tem Ícaro mesmo. Bora lá, Ícaro. Oi? Lento. Tá. Cordélia. Cordélia. Entrando. Olá, papai. Pausa. O senhor me apareceu tristinho. O senhor me aparece tristinho? O senhor me aparece tristinho. Rei. Olá, minha filha. Na verdade, eu estou muito entediado, sabe? Como é duro a vida de rei. Você viu os meus pulsos sacos por aí? Estou tão carente, preciso de elogios, de carinho. Cordélia. Ah, não fica assim, papai. Eu vou brincar com o senhor. Olha, por que não jogamos um pouco de peteca em... Espera, espera aqui, que vou buscar uma e já volto. Salve. Salve. Então, observe as expressões. Essas expressões destacadas. Cordélia, papai, rei, minha filha. Aí tem. Observe as expressões de destaque. Ao falar, uma personagem se dirige à outra por meio de um chamamento. Ela está chamando ali, né? Cordélia. Entrando. Olá, papai. Ela está chamando, né? De um chamamento. A esse chamamento dá-se o nome de vocativo. A palavra vocativo vem do latim. Vocare que significa chamar. Chamar e invocar a pessoa, né? Então, vocativo vai ter aqui. Vocativo é o nome que se dá ao termo da frase que expressa um chamamento, uma invocação. Eu gosto muito desse assunto. Não sei quem, mas eu gosto. Então, pode desempenhar a função de chamar de forma explícita a pessoa a quem a fala é dirigida. O vocativo refere-se sempre à segunda pessoa do discurso. Os pronomes pessoais, tu, vós ou as formas de tratamento, como você ou vocês, senhor e senhora. Leia mais exemplos do texto teatral em que o vocativo está destacado. Senhor. Está vendo? Está chamando. Senhor. Vígula. Aconteceu uma coisa incrível. Papico. Podemos ajudar em alguma coisa? Agora não, Cordélia. Aí lá. Observe que os vocativos têm separados por pontuação. Geralmente vígula, sendo também o ponto de exclamação. O vocativo vem isolado dos outros termos da oração. Por vígula. Porque não se liga sintaticamente a nenhum deles. Está vendo? Agora não, cara Cordélia. Aí. Papico. Podemos ajudar em alguma coisa? Está vendo? Como eles vêm separadinho. Já o aposto é diferente. O aposto é o tempo que fica entre a vígula. Quando eu chegar lá, eu vou explicar para vocês. Aí tem. Importante. Importante. Dois pontos. Não confundir o vocativo com o sujeito. A que o verso se refere. A que o verso se refere. Observe. Cordélia. Aí tem. Cordélia é o vocativo, né? Cordélia vírgula aí. Diga o que sente por mim. Aí lá no outro lado. Cordélia. Cordélia. falou o que sente por mim. Está vendo? Um é vocativo e a outra cordélia é sujeito. Então, o sujeito não está separado por vírgula. E o cordélia está. Cordélia. Diga o que sente por mim. Copiei do texto teatral, mais duas falas com vocativo. E subi as palavras com expressões que o representam. Aí tem lá no texto, o sujeito teatral tem. Vamos ver. Também ele diz assim. Rei. O que foi? Rei, dois pontos. O que foi? Menina. Perrogação. Está vendo? Estão fazendo? Pronto. Pronto. Rei. Dois pontos. Rei com letra maiúscula, viu? Rei, dois pontos. O que foi? Menina. Interrogação. O que foi? Vígula. Menina. Meninas. A interrogação. Donorio. Donorio. Nada não, vírgula. Papizu. Papizu. Poto. Regane. Nada? Não, papai. Nada não, papai. Está vendo como o vocativo é fácil de reconhecer? E o aposto é mais fácil. Aí tem aqui o vocativo. Isso aqui eu vou explicar já no livrinho pequeno, viu? E depois a gente vai fazer o exercício do livro pequeno. Em primeiro lugar. Estou saindo duas aulas e eu vou fazer os dois. Mas vamos ser uma aula. Então, para lembrar. Outros termos da oração. Vocativo. O que é vocativo? Palavra ou expressão utilizada como chamamento. Eu disse isso ainda no início, né? Como chamamento, invocação, apelo. Deve ser isolado dos outros termos da frase por meio de pontuação. Foi o que eu expliquei aqui no início do livro grande. O que foi? Aí vem, lá embaixo vem o aposto. O aposto, ele é mais fácil de ser reconhecido. Aposto, lê a frase a seguir. Nós temos aí. Quanto prazo? O bobo, servo do rei, deve entretê-lo, fazê-lo rir. Aí tem a outra. Gondaril, a filha mais velha do rei, é interesseira e egoísta. Regalami, a filha do meio, também é interesseira, egoísta e ultraconsumista. Quer dizer, compra muito, né? Cordélia, a filha mais nova do rei, é a mais sincera. Então, nós temos aí. Os termos separados, tá vendo? Quando diz o bobo, vírgula, servo do rei, vírgula. Quer dizer, esse termo que tá pretinho aí é chamado de aposto. Estão entendendo a diferença? Ele vem entre vírgulas. Vem uma vírgula, quando diz o bobo, vírgula, servo do rei, vírgula. Isso aí é chamado de aposto. Na segunda frase. Gondaril, a filha mais velha do rei, então. Gondaril, vírgula, a filha do rei, a filha mais velha do rei, vírgula. Então, isso aí também é o termo sublinhado. Eu sublinhei, mas não preciso não, porque ele já tá pretinho. Do mesmo jeito, é o outro. Regalami, a filha do meio, também. É o termo que está entre vírgula, que é chamado de aposto. Aposto. Então, Cordélia, a filha mais nova do rei. Então, todos esses termos pretinhos, é chamado de aposto. O que é aposto? É o termo que vem separado por vírgula. Aí tem aqui, no outro livrinho tem. Palavra ou expressões aposto. A palavra ou expressão é que se associa a um nome para explicar, explicar ou especificar seu sentido. Geralmente, vem separado do nome pelo sinal de pontuação. Foi no caso aí, né? No caso, que vem separado por vírgula, ele pode vir separado pela outra versão, ou por dois pontos. Então, o aposto especificativo não se separa por nenhuma pontuação do termo a que se refere. Então, observa as expressões destacadas entre vírgulas. Essas expressões explicam ou caracterizam a palavra que as antecedem, quer dizer, que vem antes, né? Isso é, que vem antes. No caso do Bobo, Donorio, Regano e Cordélia. Passando a vinheta da 168. Aí diz assim. Essas palavras ou expressões são chamadas de aposto. É comum o aposto introduzir o nome que ele explica por meio do uso dos dois pontos. Veja a frase a seguir. Cordélia, queria apenas uma coisa. Sinceridade. Está vendo? Aí o aposto vai ser o quê agora? Sinceridade. Cordélia, queria apenas uma coisa. Sinceridade. Agora observe. Cordélia, queria apenas uma coisa. Dois pontos. Ser sincera. Está vendo? Oração com valor de aposto. Ser sincera. Sinceridade é instantivo. E aposto é sinceridade. Mas quando se torna em oração, ele é verbo. Verbo ser. Ser sincera. Certo? Nesse caso, o aposto foi expresso por uma oração. Isto é, por uma frase com verbo. Lê a outra oração com aposto. Vamos ler agora a outra. Fala melhor. A convivência entre as pessoas são necessárias certas condições. Tolerância, compreensão, ausência de preconceitos, respeito e solidariedade. Aí temos. Tudo ficou sob as águas. Dois pontos. Casas, árvores, indústrias. Está vendo o termo aí que está especificando aí? Casas, árvores, indústrias. Os termos destacados nas frases acima explicam, respectivamente, as palavras condições. Tudo por meio de uma enumeração de elementos. São apostos enumerativos. Quando eu digo casas, árvores, indústrias, né? Então, são apostos enumerativos. Existe um tipo de aposto que não se separa por vírgula, nem por dois pontos do termo a que se refere. Observe. Está vendo aí que é a frase, né? O físico e cientistas, Alberto Stein, não era considerado bom aluno quando pequeno. Então, substantivo, cientista e aposto é o termo que está aí. Ele não está entre vírgula, mas ele está especificando. Minha filha, Juliana, ficou indignada com a atitude dos colegas. Filha, substantivo, Juliana, aposto. Foi interditada a rua, 15 de novembro. Rua, substantivo, e aposto, 15 de novembro. Mas, para já, sim, o aposto liga. Liga-se ao elemento a que se refere. Substantivo, especificando, trata-se do aposto especificativo. Nesses casos, não há pontuação separada ou separando o substantivo do aposto. Ele vem sempre especificando sem ser separado por pontuação. Aí tem aqui, aposto é o termo que se associa a um nome explicando, explicitando ou especificando seu sentido. Geralmente, vem separado do nome por sinal de pontuação, vírgula, travessão ou dois pontos. Quando especifica o termo a quem se refere, não é separado deles por sinal de pontuação. É no caso desse daí, né? Não tem pontuação para levar a eles. Aí, lá no outro ladinho já, hora de organizar o que estudamos. Copie e complete o esquema do caderno, inserindo no local adequado as seguintes palavras. Pontuação, aposto, vocativo e vírgula. Outros termos da oração. Palavra ou expressão, utilizada como chamamento, invocação. Deve ser separada dos outros termos da frase, por sinal de... Por sinal de... Esse primeiro quadrinho, vocês vão precisar o que? Vamos falar para o que? Vocativo. Vocativo. Aí é quando ele diz assim. Palavra ou expressão utilizada como chamamento, invocação. Aí lá embaixo, ela deve ser separada dos outros termos da frase, por sinal de... Sinal de quê? Pontuação. Pontuação. Sinal de pontuação. Mas eu, pelo que me consta, na minha aula só tem você hoje. Certo? Os outros não falam? Perderam a língua, pô, minha gente. Aí no outro lado... É o quê? Fala com a Sofia para ver o que ela faltou. O que ela... Melhor ouvir que a Sofia não está aí. Ela fala também. Então, aí do outro lado tem um quadradinho, outro termo da oração. Qual é o outro termo da oração? Em um você botou o vocativo, e no outro você vai botar o quê? Aposto? Aposto. Aposto não, aposto. Então, tem aposto, palavra ou expressão que se associa a um nome para explicar, explicitar ou especificar seu sentido. Geralmente vem separado do nome por... Vírgula. Vírgula. Aí vai estar em vírgula. Aí tem vírgula, vírgula, aí tem travessão ou dois pontos, né? O aposto especificativo não se separa por nenhum desses pontos, por nenhuma pontuação do termo a que ele se refere. Certo? Aí aqui embaixo já tem uma atividade, atividade de aposto vocativo. Bora lá? Leia. A chaste a seguir. Pequeninha. O bonde da história. O bonde da história. Vai ter a chaste. Observe na ponte da tirinha a data em que ela foi publicada. Quando foi que foi publicada essa tirinha? Ele diz assim... 2002. 2002. É para quem pode. Nós ainda estamos esperando a passagem para 2001. Aí você vai observar a data em que ela foi publicada. Agora responda. Como pode ser explicada a fala dele? É o quê? Ele explicou o sentido assim. É a passagem, ou é, de passar de um ano para o outro, né? É a passagem de um ano para o outro. 2001 para 2002. É isso? É a passagem de um ano para o outro. Só tem sentido para quem tem o que comemorar. Geralmente, no final do ano, tudo é que a gente tem o que comemorar, né? É o Natal, ano novo, né? Tem festa, tem comida em casa, as pessoas fazem as comidas gostosas, né? Não é isso? Todo mundo comemorar. Como pode ser explicada a fala em 2002? E para quem pode, né? Aí ele diz. É a passagem, ou é, para passar de um ano para o outro. Colocou? Fícaro. Já? Já. O B. Qual é a razão de o personagem dizer que ainda está esperando a passagem para 2001? 2001. Qual é a razão dele dizer isso? Qual foi a razão dele dizer isso? Sim. Para a família reclatada não houve transformação de sua realidade. Quer dizer, ele não teve não teve comemorações, né? para a família não teve acho que está assim para a família não teve comemorações. Passagem para o outro ano para ele tanto fazia ter como não tem, né? Porque tem gente que às vezes passa até dormindo, né? Passagem do ano nem se interessa de fazer nada. Eu mesmo não passo dormindo, não. Só se eu estiver doente e eu estiver morta. Eu só faço acordamento que eu fico sozinha. A senhora é uma onda. Hã? A senhora é uma onda. Eu sou uma onda só não sou má, né? Eu sou uma onda mas não sou má. Tá certo? A letra C. Transcreva no caderno no vocativo presente na chasse. Qual é o vocativo aí? Só tem uma palavra que é vocativo aí. Oxto. Não. Vocativo. Tá pedindo vocativo. Na chasse só tem um vocativo. Quando ele diz assim transcreva no caderno no vocativo presente na chasse. Qual é? Quando ele diz querida lá embaixo. Entenda querida. Querida. só essa palavra querida. Letra D. Que tipo de sentimento no personagem esse vocativo revela? A paz. Revela o quê? Eu não não venho à mente agora. Apoio venha à minha. O que eu quero dizer contigo? Querida. Querido. Meu amor. É carinho e afeto. Atenção. Né? Meu lindo. Meu amor. Querido. Tudo só afeto. Afetuoso. Então carinho ou afeto. Ou atenção. Né? Meu amigo. Que tipo de sentimento o personagem. Né? Esse vocativo revela. Revelou isso. Carinho e afeto. E tem muitas pessoas que tem carinho uns pelos outros. Mas tem outros que só dá patada. Vem cá, diabo. Tom. Eita. Né, não? É forte. Tem muita gente que não sabe falar com as pessoas não, minha gente. É. A pessoa ser carinhosa com as pessoas. Pode ser quem for. Pode ser um senhor, uma senhora, uma pessoa nova. entendeu? A gente tem que ter carinho pelo ser humano. Não. Pelo ser humano e pelos bichos também. A gente tem tanto carinho pelo gatinho, um cachorro que a gente cria, né? Muito. Eu vejo muito. Eu não tenho não. Eu não crio não, mas eu já tive. Eu tive muito carinho pelo gatinho que eu criei. Aí fui obrigada a dar. Ele era emocionado. Eu também já tive a minha mulher e das crianças. A pessoa paga com as unhas. Aí eu tinha raiva. Aí fui obrigada a dar. Então, letra E. Não, letra D. Que tipo de sentimento do personagem esse vocativo revela? Já disse, carinho e afeto, né? Letra E. No fundo da imagem vêm-se fogos de artifício. Você vê o quê? Fogos de artifício. Lá no fundo da imagem, né? Fogos de artifício. Que elemento pode explicar a presença desses fogos? Qual é o elemento que pode representar eles aí dos fogos? Alguma festa, professor. Uma festa de fim de ano. É. Festa de final de ano. Isso tem. É uma festa de final de ano. A data de publicação, né? A chasse. Então, é uma festa de final de ano. Revelou isso. Né? A letra F. Pegar o bonde da história é uma expressão utilizada para indicar a necessidade de ter conhecimento sobre a realidade que nos cerca sobre o que acontece ao nosso redor. Para que não fiquemos alienados dos fatos que transformam nossas vidas. e mudam nossas histórias. Em sua opinião, por que foi dado esse título à chasse? O bonde da história. Por que foi dado esse título? Por que foi dado esse título? por que os personagens ficam de fora? De fato. De fato. E eventos que outras pessoas com mais condições falaram. Eles ficaram de fora porque eles não tinham condições de fazer festa, de fazer nenhuma comemoração, né? Então, eles ficaram de fora. Já outras pessoas que tinham condições faziam festa. Eles podem vivenciar. eles só faziam olhar, ver. Por que a gente vai para a praia para ver os fogos, né? Assim, não tem condições de ficar em casa, de fazer festa, de fazer isso, fazer aquilo. Então, vamos para a praia hoje para ver os fogos? Aí vai só fazer para ver os fogos. Por que a gente faz? A gente acorda, professora, e do nada, está todo mundo calado. Daqui a pouco, vamos para a praia? Pronto. Meio dia, a gente vai para a praia. É, foi demais. Mas tem muita gente que você vai mais cedo. É porque muita gente vai assim para ver o tiroteio, o show tiroteio, né, dos fogos, que eles vão. Então, quem tem condições, fique em casa fazendo festa. E quem não tem condições, vai para a praia. Porque a praia é... E repapelé é rico. Rico? Não. É. É para a praia os fogos, para ver os fogos subir. Entendeu? Ah, professora, ela está falando assim, ano novo, Natal. É, ano novo. Não. Essa gente sempre vai para a praia, ela é muito boa. A gente está falando do ano novo aqui. Entendeu? Mas que se refere, a chá se refere ao ano novo. Não é? Entendi. Ano novo, Natal, assim, a gente vai para a praia, não. Eu também. Porque eu não acho que nem muito não na praia, sim. Eu fui, eu fui mover. Eu sempre ia, assim, o apartamento da minha irmã lá. Porque eu acho que vai para a praia. Aí todo mundo vai para a praia, é difícil de estacionar. A gente passa ano novo dentro do carro. Exatamente. É. É idioma, muito fácil. Pronto, piorou. Você vai passar o resto do ônibus trancado, você nem sabe o que é. Pois é. Leia o texto a seguir na página 170. Tem um texto que eu fiz bem pequenininho. pós do Iguaçu. Quem lê esse textozinho aí? Vê que que ele lê. Para mim. Pode ler. Pode ler? Vai lá, Isaac. Ele não tem livro. Gustavo. Gustavo. Leve. Eu tenho. Israel. Tem livro, mas não fala. Israel acho que não está na sala não, professora. Bárbara. Ele não está. E esse nome dele aqui? Qual foi, mano? Israel. Está me queimando aí. está na aula. Bora, amor. Lê aí. Não, vou ler. É só o papo reto. Ah, vídeo nossa. Vamos lá. Ao longo de quase 3 quilômetros, quem lê? De fronteira. Vamos, gente. O Rio Iguaçu. Bora aí. Vai, sem brincadeira. O Rio Iguaçu vai despecando de forma dramática. Calma. Eita, mulher. Professora, que página? Na outra página, 170. Ah, eu tenho que deixar ela dizer em Rio, mas é só em Iguaçu. Maravilha nossa. Maravilha nossa. Ao longo de quase 3 quilômetros de fronteira, o Rio Iguaçu vai despecando de forma dramática. Ao todo, formam-se 270 cachoeiras, lideradas pela poderosa garganta do diabo. Vigem, Maria. Segue de Cristo e Poder. Muito. com oitenta metros de altura. Com oitenta metros de altura, ex-acanto. As cataratas. Do Iguaçu, metendo nossa. Metade nossa. Metade dos vizinhos argentinos. Verdade. Acho que você já ouviu falar das cataratas do Rio Iguaçu, né? Já. Ainda tem a usina de Itaipu. 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 Um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. A 12 quilômetros do centro de Foz. Foz. Da Foz do Iguaçu, né? A letra A. A que termos das frases se referem os termos destacados? Ele se referiu a quem? A todo mundo. Não. Se destacado é esse, a metade, nossa, metade dos vizinhos argentinos. Então, ele se referiu a que termos? Ele se referiu às cataratas. Ele se referiu às cataratas do Iguaçu e à usina de Itaipu. E foi isso? Então, o primeiro termo se referiu às cataratas e o segundo à usina de Itaipu. Porque tem dois termos destacados aí. Metade nossa, metade dos vizinhos argentinos e o outro. Um dos mais engenhosos, complexos, hidrelétricos do mundo. Ele se referiu à usina de Itaipu. Tem dois termos aí, duas respostas na letra A. Entendeu? É só olhar para você ler e colocar. aos termos catarata e do Iguaçu à usina de Itaipu. A e a B. Qual é a função que os trechos destacados exercem em relação aos termos a que se refere? Qual é a função que ele exerceu aí? A função de vocativo ou de aposto? Vocativo. Não, meu amor. Ah, não. é de aposto. É de aposto. Eu digo assim, olha, é as cataratas do Iguaçu. Aí tem vírgula, aí tem metade nossa, metade dos vizinhos, argumentou. Aí vem o ponto e fez um pouquinho. com a licença. Então, ele é um aposto. Ele vai botar um aposto aí. Lá, não só que desse a função de aposto. Terceiro, ler a seguir o título e a linha fina de uma reportagem e o primeiro parágrafo logo abaixo. que vocês têm aí. Quem se candidata? Cerâmica Marajoara, brasileira. Quem lê? Há 35 anos. Quem lê? Há 35 séculos. Há 35 séculos, índios já habitavam a ilha de Marajo. Marajo. Oi? De Marajo. Esse acento não é Marajo. A civilização de Marajo. E desenvolveu por mil anos entre 400 e 1400 de nossa era. Deixou obras de artes de fina lavoura. Fina. Então, você diz assim, há 35 séculos, índios já habitavam a ilha de Marajo. A civilização marajoara se desenvolveu por mil anos entre 400 e 1400 de nossa era. Deixou obras de arte de fino lavoura. Então, lavoura quer dizer o quê? O que quer dizer lavoura? Ocupação manual, né? Eles ocupavam a área. Aí tem aí de lado uma figurinha, que é uma cerâmica marajoara, brasileira. Aí tem essas lequinhas muito pequenininhas que não dá para a gente entender, não. Eu mesmo não vejo, não. Aí tem Marajó, ilha e decisa e decisa, hora terra, hora água. No inverno, plantões ficam cercados por um tapete a quatro feio. recobre dois terços da superfície. A arte pré-cabralina deixou ali a mais bela representação de nossa arqueologia. As igaçabas urnas cinerárias. Aí nós temos aí já as atividades, é a atividade. Além de qualificar Oi. Além de qualificar cerâmica marajoara, que é função sintática com adjetivo pátrio, brasileiro, exerce no título da reportagem. Quem sabe me dizer? Marajoara brasileira, brasileira, adjetivo aí. Foi o que ela fez aí. Qual é a função sintática do adjetivo? Função sintática do adjetivo pátrio, brasileiro. Exerce no título da reportagem. Ela exerceu o quê? Ela tem a função de quê? De aposto, de vocativo. Quem sabe dizer, hein? Quem sabe dizer, hein? Vai, gente, fala. Bora? Vamos, Isaac. Ah, estão fracos. Sétimo ano está fraco. Bora lá? Quem me diz? Ei. A função dele é o quê aí? Aposto a intenção de esclarecer a nacionalidade da cerâmica marajoara. A nacionalidade, né? Porque ela não é brasileira. Então, quem teve a intenção de esclarecer a nacionalidade da cerâmica, que é esse potinho que tem aí no meio da figura. Entendeu? fizeram? Estou esperando que eu faça. Aí eu não vou falar, não, ninguém. A, B. Na linha firma, na linha firma, pode-se considerar aposto a expressão entre 400 e 1.400 de nossa era. Por que ele é considerado assim? Por que? Quem sabe dizer? Pode ser considerado aposto porque explica o termo Muito bem. Porque explica o termo mil, aí tem aqui que eu não estou conseguindo. Muito bem. Porque explica o termo preciso e o termo mil anos. Explica o termo preciso e o termo mil anos. Só isso. Aí vem a letra C. Identifique no primeiro parágrafo do texto um aposto e escreva no caderno. Quem é o aposto aí do primeiro parágrafo? Indícia, indícios, indícias e rondas cinéticas. A qual é o aposto do primeiro parágrafo? Quem são eles? Ais. E de aço, não. Ais. e gamassas. E gamassas. As gamassas. As gamassas, já. E urnas cinerárias. E urnas cinerárias. deve ser nesse texto pequeno aqui, eu não estou para ler, não. Vou ter pequena letra. Já? Já. O quarto. Transcreva no caderno os apostos presentes nas frases a seguir. nós temos aí aqui. Nós temos aí aqui. Ah, cientistas descobriram que a baleia de bico cetáceo cetáceo que vive em rio. Dois minutos, Francisca. coesos ficam silenciosas em águas. Em águas rasas, possível estratégia de sobrevivência. Qual seria? cetáceo que vive em grupos coesos. Coesos. É, vive em grupos coesos. É. Muito bem. E possível estratégia de sobrevivência, não é? Isso. Vamos fazer logo a letra B? Alberto Stenz é revolucionário físico formulador da teoria da relatividade fez um manifesto contra as guerras no fim de sua vida. Aí você vai colocar o texto. O revolucionário físico formulador da teoria da relatividade. Ele era um reformulador da relatividade. Já? Da relatividade. É. Pronto. O C. Quero apenas isso. Um lugar para morar. Então, quem é o aposto aí? Um lugar para morar. É, um lugar para morar. o termo que está entre dois pontos, não é? Então, faltava dois minutos. Na próxima aula a gente vai, que amanhã vai ser leitura, na próxima aula a gente vai, na semana a gente vai fazer as atividades de vocativo e aposto no caderninho fino. Ok. Tem duas páginas para ser feita. Está aí. Entenderam o que é aposto de vocativo? Sim. Diga, entendemos. Está entendido, professora, subentendido. Está entendido. Ok, ok. Ok, ok. Tchau. Então, tchau, até amanhã. Tchau. Pode sair. Tchau. Vamos fazer atividade geografia. Atividade geografia. Tchau. 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 Tchau.